Esse podcast faz parte da FIU. Siga arroba FIU Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha! Seu Jornal Eco é em áudio que é pra você começar o dia bem informade. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Bom dia, bicha! Eu sou o Rubinox. Eu sou o Amber Nox. E eu sou o Diesel Nox. E juntas, somos as... Bonecas Vorazes! Isso mesmo, nós somos o podcast Bonecas Vorazes, aqui de Recife, direto pro Bom Dia, Bicha, com o GG, dentro da Rede FIU. E pra quem não nos conhece, nós somos três drag queens babadeiras aqui de Pernambuco. E estamos com a nossa terceira temporada do podcast, com a temporada Tupini Queens, que estamos correndo o Brasil de norte ao sul, falando com várias drag queens sobre vivência, sobre closes, sobre dificuldades e muito mais. E nossos episódios já estão disponíveis na internet, né? No Spotify, no Google Podcast, na Ecopodcast. Mas também podem procurar a gente lá no Instagram pra saber de tudo que tá acontecendo, viu? Enfim, já fiz a minha divulgação babado. Agora vou indo. E dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Ai, que delícia. Segunda-feira, 21 de março de 2022. Hoje é o Dia Universal do Teatro. Dia Mundial da Floresta. Dia Mundial da Poesia. Dia Internacional da Síndrome de Down. E Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Vamos aos destaques de hoje. App de Cura Gay é retirado da Play Store, na Malásia. Filme de Buzz Lightyear terá beijo entre mulheres. Érica Malunguinho confirma candidatura à Câmara Federal por São Paulo. Olá, eu sou o Gegê e este é mais um Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no TudoCelular. Aplicativo de cura gay do governo da Malásia é removido da Play Store. Publicado em 18 de março de 2022 por Henrique Artuni. Aplicativo oficial do governo da Malásia que promovia a terapia de conversão da comunidade LGBTQIA+, foi removido da Play Store pelo Google. A empresa alegou que o funcionamento do app ia contra as regras de uso da plataforma. O app já estava na plataforma desde 2016, mas ganhou relevância neste ano, após ser divulgado pelo Departamento de Desenvolvimento Islâmico do governo do país asiático. A funcionalidade conservadora indicava passos para que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, voltassem ao que a descrição do aplicativo definia como um estado natural e de pureza. Dentro do aplicativo era possível acessar um e-book com a história de um homem que teria deixado de ser homossexual durante o Ramadã. Sempre que o aplicativo é denunciado para nós, investigamos de acordo com a nossa política da Play Store e se há violações, nós agimos para garantir que a experiência seja satisfatória para todos. Afirmou o Google em comunicado ao jornal inglês The Guardian. De acordo com a empresa, o código da Play Store não permite que aplicativos tentem enganar os usuários ou permitir comportamento desonesto, incluindo, entre outros, aplicativos que são considerados funcionalmente impossíveis. O governo da Malásia não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Para a pesquisadora da Anistia Internacional na Malásia, Raquel Kowa Howard, o material promove discursos de ódio e é perigoso. Terapia de conversão é uma prática profundamente discriminatória e prejudicial que pode causar danos duradouros àqueles que são sujeitos a ela. Já é algo criminalizado em vários países. Pedimos que as autoridades da Malásia parem de usar o app Isradiri e garanta a proteção e o respeito aos direitos da comunidade LGBTQIA+. É, gente, não é fácil. Perceba que por mais que essa dita terapia venha sendo criminalizada mundo afora, como diz Capitão Nascimento, o sistema é foda. as religiões seguem sendo algozes das nossas existências. As religiões seguem matando pessoas em nome de um Deus que acreditam legitimar isso. E cabe a nós resistir, né? É isso. Denuncie qualquer prática dessa natureza. Por aqui, denuncie nos conselhos regionais e federais de psicologia. No caso de aplicativos, sistemas, denuncie nas plataformas. Faça barulho nas redes sociais. Crenças seculares contra as nossas existências não são derrubadas facilmente. Mas a gente não pode e não vai se calar. Ponto demais pro Google. Deu no Adoro Cinema. Lightyear terá primeiro beijo gay da história da Pixar após protesto de funcionários que alegavam censura. Publicado em 18 de março de 2022 por Diego Souza Carlos. Na última semana, a Disney se envolveu em uma polêmica após uma carta de funcionários da Pixar alegando censura do estúdio sobre relações homoafetivas nas narrativas audiovisuais apresentadas pela empresa. Segundo a Verity, a declaração já teve seu primeiro resultado prático nas produções da empresa. De acordo com o veículo, o próximo longa-metragem do estúdio, Lightyear, apresentará uma personagem lésbica. Dublada por Uzo Aduba, de Em Terapia, e Orange is the New Black, Hawthorne terá um relacionamento significativo com outra mulher. Apesar do romance entre elas nunca ter sido questionado internamente, o corte final do filme retirou uma cena em que as personagens se beijam. Depois dos recentes acontecimentos, a demonstração de afeto foi reintegrada ao longa. Caso se confirme, essa será a segunda personagem abertamente LGBTQIA+, em um filme do estúdio. Anteriormente em Dois Irmãos, a policial Spectre, Lena Waithe, cita sua namorada em uma breve cena. Fora dos longas, o curta-metragem Segredos Mágicos, disponível no Disney+, apresenta a história de um homem gay que enfrenta o dilema de se assumir para os pais e apresentar seu namorado a eles. O projeto faz parte do programa Spark Shorts. Ainda de acordo com o veículo, segundo fontes anônimas ligadas ao estúdio, existe um movimento para incorporar identidades queer em narrativas de vários escopos e projetos. No entanto, conforme afirmaram os funcionários na carta divulgada na semana passada, tais esforços foram limados por executivos ao longo dos anos. A aventura de ação e ficção científica apresenta a história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo de Toy Story, apresentando o lendário Space Ranger, que conquistaria gerações de fãs. Chris Evans empresta sua voz para Buzz. O diretor vencedor do prêmio N e animador veterano da Pixar, Angus McClane, comanda o filme. A animação chegará aos cinemas em 16 de junho. A matéria completa ainda contextualiza os acontecimentos recentes envolvendo a Disney e o apoio em dinheiro a políticos ligados à lei Don't Say Gay, na Flórida. A gente falou sobre isso em dois episódios da semana passada, e o link para o texto completo está na descrição do episódio. Não deixa de ler não, tá? E é sobre isso. Aos trancos e barrancos estamos conseguindo contar as nossas histórias e fazer com que as contem em muitos formatos para que vários públicos sejam alcançados e, assim, colaborar para que nossas existências sejam naturalizadas e respeitadas. Pode parecer bobagem para quem não é LGBTQIAP+, existirmos dentro de uma animação ou uma série, mas isso é muito importante para que conversas aconteçam sobre nós. E a gente está aqui, e a gente quer, e vai, estar em todos os lugares. Deu no GayBlog.br Érica Malunguinho será candidata a deputada federal por São Paulo. Publicado em 18 de março de 2022 por David Pazato. Deputada estadual de São Paulo, Érica Malunguinho, do PSOL, será candidata a deputada federal nas eleições de 2022. A idealizadora do Aparelha Luísa tomou a decisão na sexta passada, dia 11, depois de diálogos com a Mandata Quilombo, parceiros e a legenda. Meu desejo é levar ao Congresso Nacional um projeto de humanidade para todo o país em que caibam nossos anseios pretos e LGBTs e os além. Estamos vivenciando um momento histórico que demanda uma nova redemocratização do Brasil, real e profunda, sem que ninguém fique para trás. Esse recomeço deve partir de um princípio iniciado há séculos com a movimentação dos povos marginalizados, nossos ancestrais, que nunca se conformaram com essa posição. Afirmou a deputada estadual nas redes sociais. Érica recebeu 55.223 votos em 2018, quando concorreu pela primeira vez a um cargo no Legislativo e foi a primeira deputada trans eleita no Brasil. Além disso, ela se destacou pela defesa dos direitos de pessoas em situação de rua, da população negra e pessoas trans durante o mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alespe. Essa candidatura é a continuidade, a expansão e a intensificação do projeto que iniciamos em 2018 na Alespe, mas cujos passos vêm de longe, bem sabemos, somando as batalhas junto a outros mandatos em Brasília. É verdade que fui a primeira deputada trans nominalmente eleita no Brasil, mas não me interessa ser a primeira ou ser a única. Eu quero é massa. Disse Érica em outro trecho de uma publicação feita no Instagram. No dia 31 de março, Érica fará uma atividade na Aparelha Luísa para oficializar a pré-candidatura. O evento contará com a presença das artistas Loed Luna e Majur. Mais do que nunca, sigo afirmando a imprescindibilidade da alternância de poder como um movimento de reparação histórica para adentrarmos massivamente nos espaços institucionais de decisão, pontuou a atual deputada estadual de São Paulo no Instagram. Érica Malunguinho é uma potência, né? Mais do que isso, pois ela realiza, ela faz, ela está lá fazendo jus à confiança de seus eleitores de São Paulo e de seus apoiadores em todo o país. Todo o meu respeito, minha admiração a essa parlamentar cuja atuação é irretocável, voltada à interseccionalidade das lutas. É como ela diz, eu quero é massa. Ninguém fica pra trás. Chega de incorrermos em erros de dialogar com o sistema falido. A gente tem que virar esse jogo, é agora. E vai ter deputada federal preta e trans na Câmara dos Deputados? Sim. Voa, gigante. E obrigado por tudo. Estamos chegando ao final de mais um Bom Dia Bicha e no começo do episódio você ouviu as poderosíssimas drags do podcast Bonecas Vorazes de Recife. Ruby Knox, artista não-binário, ator, maquiador, figurinista e top drag Pernambuco 2018, está na cena drag recifense há mais de oito anos trabalhando em shows montados, festas e peças de teatro. Amber Knox, conhecida como a Pequena, é DJ e é a designer gráfica do grupo. Ela vem atuando na cena, principalmente tocando em bares e caloradas. E a Diesel Knox, a B-Girl, preta e pedagoga, usa do seu talento para comunicação e humor para produzir conteúdos na internet, além de trabalhos como hostess. Uma das coisas que eu mais amo é trazer notícias, existências e expressões do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Porque a gente é plural, a gente é diverso e é importante buscarmos espalhar as mensagens do país inteiro. Então, assim que terminar aqui, eu queria te pedir para buscar as Bonecas Vorazes aí no player, já ouvir um episódio e seguir essas bonecas. Precisamos fortalecer os corres da nossa gente, especialmente aqueles que não contam com grandes mídias, a fim de que possamos ampliar todas as vozes. Ouve lá e segue lá, tá? Ruby, Amber e Diesel, contem com a gente para tudo. E se você tem um corre, uma ideia boa, uma iniciativa boa sobre a nossa comunidade, a gente quer dar espaço aqui no Bom Dia. Então manda para a gente uma mensagem de voz na DM do Twitter, no direct do Instagram, lá no Anchor ou no e-mail que o bichapode.gmail.com contando do seu corre para a gente te colocar aqui, tá? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do QBicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Segundo, vamos que vamos fazer dessa semana o melhor que pudermos. Te espero aqui amanhã, a partir das seis da manhã, hein? Beijo.